Brasília, ao menos duas salas foram invadidas no Ministério do Trabalho e o local foi isolado pela Polícia Federal PF para perícia. Os funcionários encontraram na manhã desta segunda-feira diversos documentos oficiais espalhados pelo chão na sobreloja do prédio onde funciona os setores de seguro-desemprego, Big Data Central de Comutadores da Paest e a Secretaria de Políticas Públicas.Lei a Ministério do Trabalho fraudava documentos para atender pedidos de Marum, conclui PF segundo a assessoria de empresa do Ministério. Existem câmeras no local e as imagens já foram entregues à PF. Ainda não há informações sobre o que foi levado. Uma terceira sala também pode ter sido invadida.A área foi isolada pela PF por volata das 10 horas. O Ministério é alvo da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais, e provocou a queda do ministro Elton Iomura no início do mês. De acordo com a Polícia Federal, Iomura agiria como testa de ferro dos interesses da deputada Cristiane Brasil PT-BRJ e de seu pai, o ex-deputado Roberto Jefferson.Brasil foi impedida de assumir a pasta no início do ano, após a revelação de que fora processada por ex-funcionários na Justiça do Trabalho e que utilizava contas de uma outra funcionaria para realizar o pagamento de suas condenações. O novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Melo, tomou posse na última quinta-feira e suspendeu todos os procedimentos de análise e as publicações relativas a processo de registro sindical na pasta pelo prazo de 90 dias. Ele disse que se for necessário, será feita uma limpa no ministério.